Meu nome é Margarita Kremer, eu sou a coordenadora educativa da Fundação Vera Chaves Barcelos, onde temos um curso de formação continuada em artes no 15º semestre consecutivo em execução desse curso. Esse curso tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Viamão, onde temos a nossa sede Sala dos Pomares, onde as mostras de arte contemporânea são realizadas duas por ano, uma por semestre. E, propositalmente, com esse período ampliado da distribuição das mostras, para poder desenvolvermos no curso os conteúdos relativos à mesma. Durante todos esses semestres, temos elaborado, juntamente com a organização da exposição, os materiais educativos que são distribuídos primeiramente aos professores participantes do curso e, assim, visando os alunos das redes municipais, as quais nos visitam, prioritariamente Viamão. Viamão tem 65 escolas, entre elas escolas rurais. A característica da Sala dos Pomares é esse trânsito entre o urbano e o rural, uma característica do município, sem dúvida, o curso de formação continuada é o que alavanca todas essas outras atividades. Por quê? Porque é o professor multiplicador, o multiplicador em sala de aula e o multiplicador na sua comunidade específica. Como mencionava, são 65 escolas abrangendo todas as regiões do município. Um município bastante estendido territorialmente e com uma diversidade, como já mencionava, nesse aspecto tanto urbano como rural. A cada semestre, esse número varia. O interessante é colocar que este curso é, de fato, de formação continuada. Então, temos alguns professores do município participando desde a primeira edição do nosso curso. O curso é composto por profissionais qualificados, a maioria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela proximidade, também alguns da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul também, e, eventualmente, os artistas que participam da exposição. É importante colocar isto porque sempre o discurso e o diálogo com o artista é o fundamental para, de fato, entendermos esse universo da arte. Esse encontro com os artistas proporciona momentos riquíssimos, extremamente criativos para os professores e, obviamente, para nós, a equipe da Fundação Bera Chaves também. A cada semestre, temos uma média de seis a sete encontros. Esses encontros acontecem na SEGES da Secretaria da Educação e, eventualmente, na própria SEGES da Fundação Bera Chaves, tanto na Sala dos Pomares, que é a nossa Sala Expositiva, como no Centro de Documentação e Pesquisa com a sua SEGES em Porto Alegre. Isto auxilia o professor no seu preparo para a sala de aula, no seu preparo para a sua pesquisa pessoal em artes e disponibilizamos, juntamente, com todo o material, tanto o didático para a sala de aula, como o material possível para pesquisas ampliadas, como catálogos, livros de referência ou bibliografia específica. Nos nossos materiais didáticos, também temos promovido sugestões na área da literatura, na área do cinema, em áreas específicas de audiovisual. Isto pensando em linguagens ampliadas e na diversidade de possibilidades didáticas para o ensino de arte. Nesse sentido, a Fundação tem em seu acervo permanente materiais extremamente elucidativos. Temos intercâmbio com outras instituições e isto, para os professores de Biamão, é uma oportunidade única de enriquecer o seu repertório e, assim, poder elaborar os projetos com maior propriedade. Volto a insistir que o mais interessante do nosso programa é trazer a comunidade para dentro da instituição e a instituição também participar das comunidades. No decorrer dos semestres, o curso de formação continuada teve encontros nas escolas, tivemos deslocamentos até as diversas comunidades, podendo desenvolver também uma relação a longo prazo, tanto com os professores como com os alunos. Hoje temos a satisfação de ter alunos do ensino médio que, seguidamente, ainda frequentam e utilizam a instituição como fonte de pesquisa para eles. É dizer, eles têm já apropriado a instituição como parte deles, tendo iniciado as visitas ainda no ensino fundamental. Isto é o que, de fato, caracteriza o nosso curso como um curso de formação continuada. Então, vamos lá!